Fala galera, aqui é o Guilherme. E eu sou a Taula. E hoje vamos falar sobre cinema chileno. Hoje a gente fala de Emma, dirigido pelo Pablo Larraim, que também é diretor de Jack, No e Uma Mulher Fantástica. Um coreógrafo enfrenta problemas no relacionamento com a esposa Emma, uma bailarina que integra sua equipe. Há pouco tempo, ambos devolveram à adoção o jovem Paco, após ele ter causado uma situação dramática em casa. A situação criou entre eles uma imensa lacuna, e sem conseguir isso entender, resolvem que o melhor é se separar. Dá pra perceber que nós temos um cinema bem diferente do usual aqui. Ele é um filme que não verbaliza muitas coisas, a narrativa é diferente, as cores e a música também conversam muito com o espectador e com os personagens. Além disso, a gente tem uma trama muito interessante. A gente acompanha a história desse casal que devolve um filho que eles adotaram. Eu acho que o casal por si só já é muito bom de acompanhar, porque eles são muito diferentes e os conflitos que envolvem ali aquela relação são bons de se debater, de se explorar. Com esse elemento do filho adotivo, eu achei que o filme ficou maravilhoso. Sobre não verbalizar coisas, o filme na sua grande maioria é assim, né? Ele só mostra pra gente, não mastiga nada. Só que no final tem uma cena que ele verbaliza tudo, é bem necessário, explica tudo pro espectador, não precisava daquilo. Os 10 primeiros minutos de filme, a gente fica um pouco perdido sobre o tema. A gente foi assistir Emma sem ver o trailer e sem assistir a sinopse, e esse é até um vídeo que a gente tá pensando em fazer sobre os benefícios de ir ver um filme sem saber nada dele. E o que aconteceu foi que nos 10 primeiros momentos, a gente ficou bem envolvido na história, mas sem saber exatamente sobre o que ela se tratava. O que eu achei maravilhoso no filme, porque dá um tom muito realista. Ele não joga logo de cara a trama inteira, entendeu? Você vai acompanhando a vida dos personagens e aí vai se desenvolvendo junto com eles. A premissa do filme é muito interessante e bem complexa. Ela é daqueles tipos que a gente vê um personagem tomando uma ação, que é um direito deles, mas a gente sabe que a sociedade considera isso como algo antiético. Eu acho que a gente, como espectador, também vive esse conflito ético. Ao mesmo tempo que a gente acha muito errado essa atitude de devolver uma criança, a gente consegue sentir empatia por todos os conflitos que os personagens principais passam. Mas antes de continuar o vídeo, por favor, se inscreva, galera. Isso ajuda muito o nosso canal, a gente vai produzir muitos mais vídeos. E também você não perde nada nos novos lançamentos do cinema. A gente também tá nas redes sociais, é só mandar uma mensagem por lá que a gente responde todo mundo. Aliás, esse é um filme que parece muito do Pedro Almodóvar. A gente tem aqui personagens femininos no centro, a gente tem muitas cores também vibrantes no filme. Além de ter um desenvolvimento bem fora do convencional, principalmente só com a inclusão. Além das cores, eu gostei bastante do espaço da música dentro do filme. Ele é um filme que também fala sobre dança, sobre expressão corporal. E eu achei que eles usaram a trilha sonora de uma maneira perfeita. Mas o segundo ato, ele tem uma barriga, fica meio arrastado, tem umas cenas bem desnecessárias ali. A gente fala, putz, o filme vai se perder. A gente começa a se desinteressar por ele até ver o terceiro ato. Os personagens principais, eles não são construídos pra que a gente simpatize com eles. Algumas pessoas podem sentir que isso é um obstáculo pra aproveitar mesmo o filme. Não me atrapalhou aqui porque, de novo, eu achei muito realista a forma como os personagens foram construídos. Eles não são pessoas maravilhosas nem perfeitas, eles são pessoas que erram muito. Mas a história é tão boa que você quer acompanhar o desenvolvimento. A Mariana de Hirolimo faz a Emma e ela tá simplesmente sensacional. Ela faz uma mulher muito contraditória, super jovem, que tem que tomar decisões maduras, mas que ainda vive numa perspectiva de vida super imatura. Enfim, eu achei que ela é uma mulher de muita força e ao mesmo tempo de muitas fraquezas. E o roteiro consegue passar essa contradição pra gente de uma maneira perfeita. O Gael Garcia Bernal faz o Gaston. Ele, eu acho que é o personagem mais detestável aqui, né? A gente sabe que todos os personagens são tóxicos, mas eu acho que ele é o mais tóxico. E ele é aquele cara, aquele artista babaca, que sempre necessita de alguém do lado dele, que fale bem dele pra dar uma massageada no ego dele. Sobre essa dinâmica entre os dois personagens principais, eu achei que o roteiro foi extremamente corajoso em mostrar uma relação realmente tóxica. É incômodo de ver como eles se relacionam. As cenas em que são diálogos maiores entre eles dois são muito desconfortáveis. Assim, a gente fica realmente chocado que alguém falaria isso pra outro ser humano. Mas é bem realista, de novo. É, parece que eles estão disputando quem machuca mais ali, né? Um ou outro. Um dá uma pitadinha aqui, outro vai lá e machuca aqui. E é muito bom, é muito bom essa relação deles. Mas é muito pesado. O resto do elenco todo é muito bom. Todo mundo atua de uma forma muito natural. Isso ajuda pra que a gente esqueça que tá vendo o filme. Parece que a gente tá vendo um fragmento da vida de alguém de verdade. A fotografia do filme é perfeita. A gente não fala muito sobre isso nos filmes aqui, nos nossos vídeos, porque a galera não curte muito. Mas nesse filme tem que falar, dá pra pegar vários frames dele e moldurar na tua casa, fazer um quadro, né? E fora que tem umas cenas com fogo e tal, que eu gostei muito, que pra mim são as melhores. E que também eles servem como simbolismo do filme. Eu acho que o roteiro, ele intercala muitas cenas não verbalizadas. Elas são só cenas de fotografia mesmo, porque elas são muito simbólicas dentro daquela história. Então a gente tem isso com fogo, a gente tem muitas cenas sobre dança, sobre sexualidade. Tudo isso compõe um quadro lindo pro final do filme. A gente tinha falado que tinha uma barriga no segundo ato, e o terceiro é que vem com força total o filme, né? O filme melhora muito no seu final. Ele é composto por várias cenas chocantes, tem até vários plot twistzinhos, né? Mini plot twistzinhos, que na verdade podem ser até meio previsíveis. A gente até falou assim, ah, acho que vai acontecer isso. E realmente aconteceu, só que a gente fica chocado do mesmo jeito, porque é uma coisa tão louca, né? Tão maluca. Quando acontece, a gente fica tipo, cara, não acredito que ela fez isso, não acredito que ele fez isso, enfim, é muito bom. A previsibilidade dessa reviravolta final não atrapalha em nada a qualidade do roteiro, porque essa é uma hipótese que você pode até levantar durante o filme, mas você realmente não acredita nela. Porque o roteiro é construído de uma maneira tão realista, e essa hipótese é tão surreal, que você logo descarta ela. Você fica, não, isso aconteceria num filme bem cinematográfico. Esse filme é feito pra ser realista, e ele consegue fechar com uma solução surreal, mas muito bem construída, então a gente compra a ideia no final. Emma é um filme esteticamente lindo, contemplativo, e tem uma história marcante. Eu vou dar a nota 7.9. Eu realmente achei que essa barriga do filme me incomodou, mas é um filme que eu recomendo que todo mundo veja. Fala sobre muitos temas muito importantes de se debater, e é lindo. Eu vou dar a nota 7.8. Eu concordo com tudo que a Paula falou, esse segundo ato realmente é bem fraquinho, mas ele é muito bom, veja, vai te impactar. É um cinema diferente, é filme diferente, e a gente tá já de saco cheio da mesma mesmice de sempre. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de cinema de hoje. Veja a Emma, deixa aqui nos comentários o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.